A companhia aérea EasyJet anunciou esta terça-feira 5 novas rotas nos aeroportos portugueses e com destino a Glasgow, Nápoles, Palermo, Barcelona e Toulouse. Nós hoje anunciamos mais 5 novas rotas para o próximo verão. Com estas 5, fazemos um total de 25 novas rotas que vamos passar a oferecer neste verão de 2023, aqui em Portugal, que nos vai passar a permitir ter um total de 89 rotas neste verão. Portanto, vai ser o ano mais movimentado sempre da EasyJet em Portugal. No total vamos ter cerca de 11,2 milhões de lugares disponíveis para o nosso país, que é um crescimento de cerca de 3 milhões relativamente àquilo que tínhamos o ano passado. São 36% a mais de capacidade. É um investimento muito, muito forte no nosso país, que mostra claramente que acreditamos neste mercado, que tem potencial para continuar a crescer e também aqui um posicionamento e um aproveitar de oportunidades para o futuro. Temos que transformar a operação e este grande crescimento, são mais de 65% de crescimento daqui na Portela por parte da EasyJet, numa mudança em que mudámos também de terminal, estamos agora a operar no terminal 1, com uma muito maior qualidade na experiência de passageiro para os nossos clientes e queremos que este investimento, temos que fazer o máximo dele, temos muito que fazer nos próximos anos em tornar esta oferta toda que aumentámos, uma oferta que seja do agrado dos consumidores, antes de nos começarmos a preocupar com aquilo que vai suceder daqui a 6, 10 anos, quando eventualmente existir esta nova solução para a Grande Lisboa. O responsável defasta uma subida dos preços dos bilhetes, considerando que aumentar os preços seria um contrassenso. Quanto ao desempenho do setor a nível europeu, José Lopes acredita que os problemas que impactaram a atividade no verão passado não deverão repetir-se.